Olá, estamos ao vivo hoje com o ator Alejandro Clavoco, nosso convidado hoje ao vivo na Top. Oi, Alejandro! Oi, Mel, prazer estar aqui com vocês. Prazer gigante ter você aqui com a gente na nossa redação hoje. Bom, gente, o Alejandro, vocês devem já, todo mundo já conhece, já tem amiga entrando aqui, ó, Fernanda Dias. Fefe, nossa amiga. Nossa amiga. Seu amiga tá aqui, né? Não, pode ir. Tá aqui já acompanhando o pessoal. Oi, Fefe. Muita saudade de você, mano. Vem assistir o espetáculo. Você tá devendo essa aqui em São Paulo hoje. O Alejandro tá em cartaz com gota d'água seca no Teatro Porto Seguro. Alejandro, você tá aqui agora toda quarta e quinta-feira em São Paulo? Você vem do Rio e tá aqui fazendo a peça que estreou o quê? Faz duas semanas, né? Tem duas semanas. É, duas semanas. A gente chega quarta-feira, a gente se apresenta quarta-feira 21 horas no Teatro Porto Seguro, quinta-feira também, e a gente volta pra São Paulo na sexta e vê se vai vendo outro. São Paulo, Rio, toda semana. Até dia 30 de maio, essa última semana de maio, a gente vai estar no Teatro Porto Seguro. E como é que tá sendo pra você? A gente foi ver a peça semana passada e é uma loucura. Levando canta, ele faz umas coisas assim, gente, nos ferros. Um preparo físico, uns equilíbrios de umas barras, um malabarismo, se equilibra numa cadeira. Parece que você tá no espetáculo quase já do Cirque de Solé. Que coisa mais louca. Conta pra gente como é que foi a preparação desse teu personagem, né? Que você já voltou, né? Que ela fez ele em outras ocasiões e tal. Mas conta como é que foi essa preparação física, vocal e até pra se transformar no Jozão. Então, o espetáculo é o espetáculo Rota d'Água Seca, que é uma adaptação de Medéia. E no espetáculo original são 18 personagens. E no nosso são dois, que é Joana e Jasão, que é o casal protagonista. Onde tem um embate amoroso e é onde a gente decidiu enxugar e concentrar na relação dos dois. de Jasão e de Joana. E como a gente, o diretor, né? Rafael Rômes e o preparador corporal Fabrício de Puzzi. A gente ficou dois meses ensaiando, adaptando o texto. Rafael adaptou o texto quase todo na íntegra. Os seis encontros dos dois personagens estão na íntegra. E a gente começou a ensaiar em cima do texto de Medéia, né? Vários improvisos. E até que um dia a gente percebeu que eu e o Laira a gente tinha uma... Que a gente se encontrava muito pela dança. Os nossos corpos eles tinham uma... Eles tinham muito prazer em bailar juntos, estar junto. E aí a gente falou, Rafael, cara, a gente tem que dançar nessa peça. Tem que ter muita ação física, muita dança. Porque é o lugar onde a gente se encontra. E aí falou, tá bom, vamos partir daí. Então nos ensaios a gente ia coreografando um pouco das danças que a gente ia propondo. E a partir daí a gente ia colocando o texto em cima dessas coreografias que a gente tinha. Então é uma peça extremamente física. A gente tá cantando, a gente canta e dança e se pendura nas estruturas de ferro, no cenário. Tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. É uma peça bastante cansativa, mas que também é difícil. Porque é uma peça bem trabalhosa. São dois atores que estão pra preencher aquele palco gigantesco. São cinco músicos, são cinco músicos que estão com a gente. E tudo tocando ao vivo, vocês cantando também, fazendo tudo ali. Tudo ao vivo. E nunca aconteceu de se machucar ali durante uma performance? Um pouco antes da estreia. Eu tenho uma cena que eu me penduro na cadeira e fico segurando o meu corpo inteiro, meio que voando assim, pelo abdômen. E aí, sei lá, três dias antes da estreia, meu corpo travou a perna. Não consegui encher a perna durante o ensaio. Três dias antes. E aí todo mundo, e agora? Eu vou ter que cancelar. Não, não dá pra cancelar. Os ingressos estão vendidos pra semana, não tem como. E aí foi uma... A gente, sei lá, eu fiz dez sessões de fisioterapia e de acupuntura. De uma entrela na outra. E eu fui voltando, assim. Até que pouco acostuma, né? Aí vira como quase um crossfit. Quando a gente abre pra debate, as pessoas estavam... Isso é um crossfit? Com música, porque a gente sobe e desce. E o corpo acostuma. Hoje, por acaso, eu vou sair daqui e vou pra uma turista, porque tem peça daqui a pouco. E me machucou um pouquinho. Mas faz parte, né? Quando você tá aí no ao vivo e se joga, sabe? De coração, assim. Claro que tem as técnicas que a gente consegue, né? Tem que ter algum limite, tipo, se proteger até o limite. Só que a gente ama tanto o que a gente faz. O que a gente faz é tão forte, né? Tão tocante. Você viu, é... Fala muito sobre o que todos nós vivemos, né? O amor, a traição. Essa coisa que é visceral do ser humano. A gente tá ali vivendo com a nossa potência. Então, não tem como falar, não. Vou menos hoje, porque não, cara. Por mais que na cabeça a gente pense que sim, na hora, a gente vai no máximo. E tem uma química boa no palco entre você e a Laila Garrando, né? Como é que é atuar com ela? A Laila, pra mim, é a melhor atriz de todos os tempos, assim. Eu assisti a Laila em Elis e fiquei encantado. A gente se conheceu antes, quando eu fiz Clandestinos, o espetáculo Clandestinos, depois que eu tava pra TV. A Laila fez uma participação, o João trouxe ela. Ela vinha, acho que a Bácia era da Bahia. Mas eu vi a potência dela, assim, com força, foi em Elis. Eu falei, meu Deus, muito trabalhar com essa monstra, digamos. Ela é Elis ali e ela não tem nada a ver com a Elis. Fisicamente, ela é o... Ela se transporta. Ela se transporta. Meu Deus, que mulher é essa? E aí, quando me convidaram pro teste, eu nunca tinha encantado na vida. Primeira vez, era um desafio que eu sempre quis ter pra poder... ter essa desculpa. Não, vou ter que cantar agora nesse personagem. E foi o maior desafio que eu tive, assim, cantar. Não só cantar no palco. Eu tremino muito no dia do teste. Eu não vou fazer esse teste. Todos os atores que estavam me encantavam. Eu falei, gente, eu não vou. Eu não vou. Eu tava fazendo nada será como antes. Uma série na Globo. Que era uma série de época. Do Vila Marinha. E aí, eu convidava pro teste e falei, não vou. Eu tô gravando de cinco era no turno. Cinco da manhã, seis da manhã. Não tenho tempo pra ensaiar. Como eu fiz a aula de canto. Como eu vou me dedicar pra um projeto como esse. Dividido em outro. Eu não vou ter tempo. Nem se eu fizesse. Quanto mais ir lá, mostrar na audição. Imagina, a audição é uma mesa. Com todo mundo te julgando. Um teste de canto. Um teste de canto. Então, assim. Esse é um exemplo. É bem... Olha, deu muito certo. Não, mas foi terrível. Tantei... Não consegui afinar uma nota nesse teste. Foi horrível. Eu falei, meu, que vergonha. Que mico que eu vim fazer aqui. Só que a leitura e a cena que a gente fez de improviso ali foi bem legal. E eu vi que o diretor, na hora do canto, ficou meio, mais ou menos... Na hora da dança, tem que tentar viver as coisas positivas e as dificuldades sem se envolver muito, sabe? Que conselho que você daria pra quem... Tem muita gente querendo começar nessa área de ator. Que conselho você daria pra quem tá começando? Na área de ator? É, no meio artístico. Que quer entrar em TV ou que quer começar uma peça. Eu acho que primeiro é tentar descobrir por que você quer trabalhar com isso. Se é um sonho, se é um talento. É porque você quer ser famoso, quer ser conhecido. Porque se você quer ser famoso, conhecido, tem outras formas que você pode ir. Eu não indicaria essa porque é uma... Além de ser... Você precisa estudar muito, não é tão fácil assim. Ou seja, você consegue um papel em uma novela e não se preparou, não estudou. Não sabe nem por que tá ali. Você acaba sofrendo toda essa crise também de querer a fama e não ter nenhuma base pra isso. Eu acho que o que eu indicaria é começar a estudar teatro, começar a ler sobre, começar a assistir espetáculo. E eu não sei, eu vim do teatro, né? Eu não sei como é começar uma profissão no cinema ou na televisão. Eu acho que hoje em dia ainda vai ser mais difícil com tantos cortes, né? A gente tá vendo na nossa política, nas nossas... Eu acho que vai ser mais difícil ainda. Mas por isso que eu falo. Porque o Brasil é tão grande e é tão difícil a gente ter acesso à cultura. Eu fui assistir o primeiro espetáculo com 17 anos, quando eu assisti assim. Eu assisti o primeiro espetáculo e já comecei a... Você lembra qual foi? A foi em Tortura de Coração. Com um bocão fechado, não entra muito escrito. Do Samuel Baldani, em Goiânia. Mas agora, imagina, devem existir milhões de atores no mundo, no Brasil inteiro. Só que nunca leram, nunca ouviram uma peça, não tiveram a oportunidade. Às vezes não tem teatro na cidade, não tiveram acesso. Então, como essa pessoa, esse ator que seria um dos melhores atores do mundo, que pode ser que a gente tenha vários, né? Bailarinhos, atores. Isso não tem sentido, isso não tem acesso. Então, a dica que eu dou é... Procure, sabe? A internet tá aí pra todos. Então, procure grupos, procure músicas, autores. Se ela tenta ir atrás de um movimento teatral, sabe? De grupos que você consiga assistir pra te inspirar. Porque às vezes só falta isso, água, né? Às vezes um artista precisa só de água, de uma referência, de uma luz pra poder florescer, né? Eu acho que a Adelaide de Castro, que é uma amiga que fez Candestinos comigo, é um cadernelo. Esse caso, ela não teve até então acesso a nada de cultura de arte, começou a fazer saxofone em uma ONG. E aí, de repente, a menina virou isso. Sabe? Às vezes bastou um contato pra florescer essa essência da pessoa, sabe? E essa tua essência, você sentiu já florescer desde lá atrás, quando você viu esse primeiro espetáculo? Essa tua essência hoje, assim, comandou que você tem uma carreira muito dinâmica, né? Você já fez muita coisa, assim, em diversos campos, né? Desde de produção, por trás, na frente das câmeras e tal. E hoje, o Alejandro, quem é ele hoje? Você acredita que essa tua essência atual veio... Você chegou nela quando que te deu a entrevistar? Foi... Eu lembro que foi um... Teve um momento, eu tava fazendo... Eu já tinha feito dois espetáculos, E aí, tava ensaiando um projeto de pesquisa que eu tinha com os macacos. Que eu fiz um macaco em um espetáculo. E a gente tava numa sala de ensaio, eu, Rodrigo Cunha e Fernanda Pimenta. Uma sala preta, uma caixa preta, uns pindos de neve e luz. E a gente já tava, sei lá, um ano e meio vivendo com os macacos. E pegando a base do instinto, né? Do animal e se relacionando ali. A gente tava, sei lá, três, quatro horas Se relacionando, comendo, bebendo como macaco. Vivendo essa relação, né? Dos símios ali. Pensa assim, há meses. E teve um momento de uma briga entre os macacos, assim. Eu nunca vou esquecer. Foi algo que... Me virou uma chave. Eu tava quase pra bater nele, assim. No outro ator. Como macaco. E senti uma... Uma... Uma transformação, assim, ali dentro. Falei, caramba. Eu fui... Eu consegui buscar a minha essência. Da minha pesquisa, né? Dos macacos ali, dos primatas. Eu consegui tirar. Se for... Se sair uma... Uma... Uma conexão com eles. E comigo mesmo. E com o personagem. E eu falei, meu... Eu quero viver disso, sabe? De viver várias... Várias vidas. Várias pessoas. Várias... E eu entendi aquele primata naquele momento. Falei, meu, se eu... Eu vou ser mais humano. Eu vou ser mais... Seguir ver... Ou... Que... Tá louco, tá louco, tá louco. Que aí... Eu acho que eu ia conseguir ter mais empatia pelo outro. Que é o que eu acho que é o que a profissão me dá sempre, assim. Independente de quem seja o... De qual seja o personagem. Eu sempre me coloco no lugar dele de uma maneira mútua. É... Honesta, assim. E... Foi ali que eu vi. Falei, cara... Acho que eu entendi a sacada da profissão, assim. Naquela sala que eu saio. Vivendo aquele primata. Falei, quero viver disso. Não importa, assim. Se eu vou ter sucesso ou não. Se eu vou ter grana ou não. Eu quero poder viver... Essa vida, assim. Legal. E você consegue voltar pra esse momento e... É, sim. Porque eu lembro que foi naquele momento que eu parei, assim. É... Uma coisa que parece ser uma chave mudou. Não consegui ver o que a gente não foi. A gente tava falando ali atrás. Você falou uma outra coisa muito bonita. Uma interessante que... Uma outra paixão sua, que talvez nem todo mundo saiba. É... Quando você começou a mergulhar. Sua paixão foi no fundo do mar. E você disse que... Mergulhar fez você olhar o mundo de uma forma diferente. Você podia contar pra gente como é que foi... Como é que é pra você a sua experiência? Esse seu olhar diferente? Olha, o mergulho, pra mim, mudou a minha vida completamente, assim. É... Principalmente no... Quer dizer, não sei. Foram tantas... Tantas coisas que... Que viraram, assim. Porque, às vezes, eu fico... A gente... A gente vive aqui em cima, né? No... Nessa parte do planeta plana. E respira. E tem as nossas ansiedades. Às vezes, não consegue lidar com tudo. E... E fala pra onde eu vou daqui pra cima, sabe? Sabe? Às vezes, você tem uma tristeza ou um momento difícil, sabe pra onde ir. E aí, quando você mergulha... Que você não pode subir de uma vez, né? Você fica horas. Então, você pode... É... E aí, você não pode subir. Você faz, sei lá, 30 metros e você tem que ir parando em etapas. Às vezes, você demora uma hora, né? Pra subir. Então, se te dá alguma ansiedade, se te dá algum medo, você não tem pra onde ir. Você tem que respirar. Então, essa calma que, às vezes, a gente... A gente... Que não tem, né? De respirar, de... Preciso resolver comigo. Eu, comigo mesmo. Sabe? Minha ansiedade não tem celular. Não tem a outro. Sou eu. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que... Eu tenho que... Que me acalmar. Porque, se a gente tá aqui nesse planeta, é por algum motivo. E a gente nasceu sozinho, vai sozinho. É... Tem essa coisa, né? Da gente se conhecer individualmente. Sem, também, sugar a ideia de mais o outro. E usar o outro pra evoluir junto. Tudo isso me passou durante a minha primeira experiência no mergulho. E, também... Essas... Era tão mágico. Tão lindo. Você vê a vida embaixo da água. Os peixes. Peixe gigante. Peixe branco. Peixe preto. Peixe rosa. Peixe pequenininho. Você não sabia qual era mais lindo. Qual era mais especial. Então, quando a gente sai, agora, na superfície, a gente fica com essas idiotices de racismo. Preconceito. Por quê? Se tudo é tão lindo. Se o pequeno é lindo. O grande é lindo. O preto é lindo. O rosa é lindo. E o pequenininho, nossa, eu fico assim. Se eu pudesse, ficaria assim. Olha, eu sei o bençol. E não, sabe? E é tudo tão lindo. E emociona tanto. Até vida, né? E é tão lindo. E a gente chega aqui, não. Porque a gente é da mesma espécie. A gente fala... Alguém tem que ser o outro, né? Para você exercer a áudio. Ou é alguém... O outro é o estrangeiro. Ou o outro é o negro. Ou o outro é a outra família do vizinho. A gente tem essa coisa de ter alguém pra... E na natureza, às vezes, não é assim. Às vezes, você vê que as espécies, como um milhinho junto, se alimentam porque tem fome e não tem... E também a questão ecológica, né? A gente não está nem aí pra nada. A gente não tem plástico. E aí você vê que eu não posso, sabe? Aceitar o plástico no mercado, porque essa tartaruga ali... Sempre eu vejo na Tailândia, eu mergulho na tartaruga comendo a bolsinha plástica, sabe, lugarzinho, e uma tartaruga comendo um saco plástico ali na frente. É, eu sou de cortar. Onde é que você já mergulhou? Você falou da Tailândia, mas onde você gosta de mergulhar? Onde que você já mergulhou? Aprendi em Noronha. Inclusive, no Rio, você pode fazer curso lá, na Galávia, que é até mais barato, porque é uma atividade cara. Sim, isso eu tenho. E o equipamento é caro, né? É uma atividade cara. Em Noronha é caro, mas tem outros lugares. Por exemplo, no Rio, você pode treinar na piscina, porque quando você vai mergulhar, eu fiz na Tailândia, na Indonésia, em Noronha, vou para Galápagos, e aí quando você já tem a carteirinha, já fez o curso, você paga muito mais barato, né? Você paga por mergulho, então dá para você, não é aquela coisa absurda como é o mergulho quando você está viajando, mas na Tailândia é ridículo de barato. É? Muito barato, muito, muito, muito. Sei lá, se na... Pessoal assim, não sei quanto está agora, mas se em Noronha, sei lá, na Noronha, até 3 mil reais de curso, na Tailândia é 600 reais. É a diferença de preço. Muito barato. E o mergulho fica, sei lá, 80 reais, não é tão caro, mas faz muito a pena. Vimos que você gosta de viajar bastante, qual destino que você gostaria de ir, que você acompanha? Aí eu estou super feliz. Ou para mergulhar até que expo Galápagos, se tem mais alguma coisa. Galápagos. Galápagos é muito diferente, é. Tem um ponto na Indonésia que eu não consegui ir, que eu quero um dia tentar voltar, é Nepal, um sonho que eu tenho. África, eu não conheço nada da África, quero conhecer. e teve uma viagem que eu fiz agora, que foi, acho que é a melhor viagem da minha vida, que eu não sabia que era tão bacana, que foi para El Calafate, aqui no Chile, de todas eu põe, que era só de trekking lindo, e eu não sabia que era tão maravilhoso. mas viagem comigo mesmo. Posso repetir no meu lugar, posso conhecer outros, eu estou sempre na esperada. Bom, você vai ficar em cartaz com a peça Bota d'água, até dia 30 de maio, e depois, já estão perguntando na live, se eu tenho data para uma novela, Netflix, série na Netflix, perguntaram também. Ó, então, tem uma série que eu vou lançar em julho da HBO, que chama Vida Secreta dos Casais, a segunda temporada, que eu faço. Do Lombardi? É, do Lombardi, que eu sou protagonista da série, a segunda temporada, depois tem, ah não, aí acaba a peça agora, a gente não sabe quando volta, o espetáculo, estamos aí esperando patrocínio, agora a gente está com a LB Seguros, estamos com a, com a Porto Seguro, estava com a LB, e aí depois, tinha a segunda temporada, para, faz a primeira, acabou. Com a Monique Alfredic, nossa amiga também. estava falando com ela lá, e o cara passou para o ano que vem, queria tanto para o senhor, esse ano ainda agora, mas vai acontecer, estreia a segunda temporada, a gente vai gravar, início do ano que vem, deve ao ar, sei lá, até maio, do ano que vem, e não sei, tem outros projetos rolando, mas nada, nada certo ainda, porque eu estava nesse projeto, que andou um pouquinho para frente. E olha só, em paz de primeira, com a Monique, dá um beijo, Monique, para você, como é que foi usar dreads, se ver com dreads, você vai voltar a colocar? Vou voltar a colocar, já estava preparado, ia ser em julho, é muito bacana, porque você, muda muito o seu visual, no caso do Drigueira, que saia do Nicolau, que era policial caipira, que falava tudo, que era de Palmas, que tinha, completamente diferente, do Drigueira, um cara com dreads, e músico, ele é baixista, então, todo o movimento, que dá, que o dread dá, na dança, quando ele está tocando, quando ele está se apresentando, ajuda muito, o peso que dá o dread na cabeça, o jeito de amarrar, e, acho que foi fundamental, para a composição dele, dá um pouco tempo de um para o outro. Bom, a gente viu, o Marcelo Falcão, assim, no palco, que é o dread, todo ele arrasa, não sei o que você tinha, eu falei, qual o personagem que eu vou, que eu vou colocar o dread, não sei, eu não achei que ia ser esse, eu queria, nesse um cabelão, lisão, assim, e aí, a, eles vieram com essa proposta do dread, falei, cara, então vamos embora, ela já chegou, falei, cara, eu sempre quis, vamos, 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 mas machuca, machuca, isso que é a pergunta, machuca, machuca muito, machuca, a primeira semana, fica meio ferido, sabe, você deita, né, pra dormir, vai machucando, o corpo cabeludo, e demora pra colocar, né, demorei oito horas, nossa, oito horas pra colocar, e seis pra tirar, nossa, nossa, tirar foi uma liga, mas aí parece que metadinho foi embora, brincadeira, e as pessoas te olham muito diferente, abri a porta do elevador, pessoas, sei lá, eu tava no prédio, saí, as pessoas, sabe, as meninas que, né, que paqueram, eram outras meninas, as que paqueraram antes, já nem olhava, e tribo até o início, não, 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 eu ia perguntar da série só ainda falando, como que foi essa imersão meio que no universo da paternidade, né, pra você, no meu caso, eu era o que tirava o papai, que era a imersão, desse, desse lugar da paternidade, que trazia esse alívio ali, mas ele questionava pra ele mesmo, qual é, quando ele vai querer parar, quando ele vai querer assentar, e aí ele se apaixona pelo personagem da Monique, e no final quer ajudar a cuidar dos filhos, mas ele tem o menor jeito, ele é muito sem noção, ele, ainda, pelo menos na primeira temporada, e você acha que leva jeito? Vê pra pai? Leva muito. Eu adoro criança, eu tenho duas afiliadas, que eu meio que criei, já, de a Jasmine, que hoje são, já tem 20 anos, e tem a Valentina, que é a minha sobrinha também, ela é um jeito, daqui a pouco você faz. Bom, o povo quer saber, né, falando nisso, como é que está o seu coração? Não, tá aqui. A saída dela tangente, clássica. Bate muito forte. Não, mas tô bem, tô feliz, não tô morando agora. Tá, agora tá. Agora não. E aí, não pode mudar direct, pra você. Pode, pode sim. Se eu não responder, não fique bravo. Aliás, você tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, muita gente. Como é que você, você consegue interagir, assim, com a galera, com seus fãs, com seus amigos, pelas redes mesmo? eu procuro sempre responder, sempre. Até eu olho também as mensagens privadas, não dá pra responder todo mundo, mas eu procuro. às vezes eu, tem dias que eu vou responder mesmo todo mundo, às vezes não, às vezes não, né, cada mensagenzinho, mas eu acho, eu acho que todo mundo que para a vida pra descrever algo, merece resposta, né. Eu acho que é o básico, é um da relação entre os... Só que se a pessoa, ela te agrediu, ou então foi um, não tem muito, não é uma pergunta, não é nada demais, eu não respondo, mas é um elogio, é porque as pessoas também adoram responder gente xingando, né, eu lembro que ainda comecei a postar coisas políticas, as pessoas, eu via, né, nos comentários de outros artistas postando coisas assim, e as pessoas, haters e tal, as pessoas respondendo haters, mas eu não tenho que responder, né, da pessoa que gostava de você, agora eu falo assim, o que? Quem fala mal de você, você responde, e eu te dou não, ou você não responde, cara de pau, eu não, você responde, quem fala, quem manda uma xé, ou que tal, qualquer coisa assim, é positiva, é claro, mas... E aqui falando, os papéis na TV, cinema, teatro, estão perguntando, qual foi seu trabalho favorito até hoje? Difícil, se é que é possível escolher, né? Difícil, eu acho que clandestinos, porque eram os... eu não sei, eu não sei se eu vou falar de duas, eu vou falar de um, o outro vai ficar bravo, clandestinos foi bem, bem especial, porque eram seis personagens, seis personagens ao mundo, um segundo o outro, primeiro eu era com um gado, que ele falava, tutu, tutu, ele era assim, vixi, desabrigado, e depois ele era gado, depois ele era viado, macaco, argentino, no final ele falava que ele foi, que ele era modelo, que ele tinha que provar que era um bom ator, por isso que ele fingiu ser todos, porque ele era, ele é um ex-modelo, modelo Yuri, que ele foi queimado no escala da novela, enfim, mas virou um fantasma com a cara dele, essa história dele, do Alejandro, e foi esse personagem que João se deu pra mim, esse foi o mais, e foi o primeiro também, meu trabalho na Globo, minha primeira peça no Rio, e seis personagens, era um virando o outro, até tem na YouTube, se você coloca clandestinos, episódio 3, é o meu episódio, você consegue assistir na íntegra, é um episódio só, você vai entender, é bem bonito, é bem legal. Você maratona muito, você vê muita coisa, assim, hoje na internet, no site, eu vejo, é meio, eu vejo, tem que me prender muito, assim, eu vi a Henning Stale, achei, vocês viram, é maravilhoso, nossa, essa série é demais, é meio que já tá, essa pizarra, isso que a gente já tá vivendo, meio que, você vê essa própria, e eu digo, só que vai ter esse lugar, pois assiste, bem legal, Henning Stale, da Lulu, tô correndo contra o tempo, pra ver, Game of Thrones, correndo, eu tô na sexta, eu tô na sexta, episódio 8, o que mais, eu matei também toda, eu matei toda, sentada, sei lá, às vezes eu começo, mas às vezes eu começo, paro também, tiveram várias agora, que eu comecei, falei, ah, tem que me prender muito, assim, e de filme, tem algum, que você queira assistir, a ser sério, que eu queira ver agora? É, por agora, eu quero rever, é, Paris, quero ver, tem tanta coisa, tem uma porção de coisas real, a gente vai ter que encerrar a live, porque o Alejandro daqui a pouco, vai estar no teatro, por de seguro, com a peça, Alejandro, deixa sua mensagem, seu convite, seu recado, pro pessoal da Top Magazine, e a entrevista vai ficar disponível, no nosso editor vivo. Pessoal, seguidores aqui da Top, prazer estar com vocês aqui, tô muito feliz, esse convite, poder compartilhar com vocês, um pouco da minha vida, da minha história, de como eu vejo o mundo, e quero convidar vocês, todos que estão aqui em São Paulo, que, bem, é, passaram por aqui até o final de maio, 30 de maio, assistir o espetáculo, Gota da Água Seca, no Teatro Porto Seguro, quartas e quintas, 21 horas, espetáculo lindo, emocionante, a gente já levou 13 prêmios pelo Brasil, e, enfim, é um espetáculo que eu acho que vocês vão, muito, e, enfim, quiser me conhecer também, assiste a peça um pouquinho, eu ainda espero um pouquinho, que a gente sai, te uma foto, conversa, que eu acho muito importante, essa nossa relação, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Ah, que legal. Foi. Obrigada. Obrigada.